Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim passar para vocês uma cobertura de chocolate sem leite condensado. Um dia eu estava em casa querendo fazer uma cobertura para um bolo e não tinha leite condensado. De repente eu inventei essa moda, vamos dizer assim né, inventei essa cobertura. Vamos lá? Vou colocar aqui uma xícara de açúcar, 4 colheres de leite em pó, 1, 2, 3, 4, 1 xícara de leite e 4 colheres de chocolate 50%. 1, 2, 3 e 4. Você pode usar também o Nescau ou chocolate 100%. Esse é o 50%, ele é meio amargo, né? Não é tão doce. O Nescau é bem mais doce, você pode diminuir o açúcar, porque senão vai ficar muito enjoativo. Esse aqui ele fica super gostoso, ele não fica enjoativo. Ele fica bem suave, não fica doce demais, também não fica amargo. Eu vou misturar bem até que o leite em pó e o chocolate dissolva todinho no líquido. Agora que eu já misturei tudo, eu vou levar ao fogo. Agora eu coloquei no fogo e vou esperar ele engrossar. Aí eu mostro a vocês quando começar a ferver. Você vai ter que deixar o fogo bem baixinho para não derramar. Pronto, pessoal, começou a ferver. Olha como ele sobe. Se você tiver com fogo alto, ele pode até derramar. Você não pode parar de mexer. Se ele subir muito, aí você tem que desligar o fogo para ele descer e ligar de novo, baixinho, para ele não derramar. Ele demora um pouco para ficar no ponto. Por ele não ter leite condensado, ele demora um pouco para ficar grossinho. Mas é só prestar atenção, não deixar queimar, ficar mexendo e não deixar subir demais para derramar e uns 15 minutos, mais ou menos, ele fica pronto. De 15 a 20 minutos. Por aí. Como tá ficando já bem grossinho. Ainda tá líquido, mas já tá bem mais grosso do que no início. Ah, pessoal, de preferência, quando for fazer recheios assim para bolo, cobertura, é bom fazer em panela grossa, porque a fina vai queimar rapidinho, entendeu? O ideal é fazer em panela grossa, porque resiste mais, não gruda tanto, entendeu? No fundo da panela. E se possível, também uma espatulazinha assim de silicone ajuda muito também para não arranhar a panela e não largar resíduos se for uma panela de alumínio, entendeu? Já reduziu bastante, já tá bem mais grossinho. Como é para colocar em cima do bolo, é uma cobertura, não precisa deixar ele muito grosso, muito duro, tem que deixar ele assim mesmo. Vou desligar o fogo, vou dar uma mexidinha para ele dar só uma leve esfriada, para não colocar tão quente e vou colocar em cima do bolo, para vocês verem. Pronto, pessoal, agora eu vou colocar a calda, só quer dizer calda, cobertura em cima do bolo. Esse é um bolo de cenoura, que eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, para vocês fazerem, que esse bolo é maravilhoso, é uma delícia. vocês vão amar tanto essa cobertura, quanto a massa desse bolo, bolo de cenoura manteigada. Apoio Vem ver Pronto, pessoal Vem ver A CIDADE NO BRASIL